E aí galera, beleza? Tenteu Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero fazer mais um vídeo de Smart TVs aqui pro nosso canal. Hoje você vai conferir como desativar as legendas da sua TV, tá? Tanto Smart quanto TV normal também, não tem problema algum. Esse vídeo eu resolvi fazer depois de muitas pessoas aqui em casa ficarem ativando aquela legenda toda hora e ficarem me perguntando como é que desativava. Depois eu verifiquei que muitas pessoas tinham essa dúvida, então eu resolvi mesmo assim fazer o vídeo. Mesmo sabendo que é um vídeo bem simples, mas eu acredito que pode ajudar muitas pessoas e por isso resolvi fazê-lo aqui pra vocês. Então, se você está com esse problema na sua TV, você vai sair desse vídeo com as legendas desativadas. É só você deixar o seu gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e se inscrever pra conferir outros vídeos. Bora lá então! Está sofrendo, pessoal, com esses problemas de legenda na sua tela, onde você não consegue mais assistir o conteúdo e ativou sem querer essa opção que fica várias legendas aí, tudo fica legendado e não tem muita utilidade caso você não seja um deficiente auditivo, né? Então eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode desativar isso facilmente. Vamos lá! Pessoal, pra fazer isso, você vai precisar pressionar esse botão aqui, que é o botão Caption. Ele pode estar sendo apresentado na sua TV como botão CC ou como Close Caption. Caso você não encontre nenhuma dessas opções, Caption, nem Close Caption e nem CC, você pode abrir aqui as configurações da sua TV, nesta engrenagem, e pode procurar por Close Caption ou por Legendas. No caso aqui, em Caption, eu já consigo encontrar essa opção. Pressiono sobre Caption, automaticamente já vai abrir esse menu na minha TV. Agora, eu já estou aqui na opção CC, que é essa opção que está destacada em vermelha, e essa é a opção de legenda. Como você pode ver, ela está ativada. Eu pressiono em cima, no menu que se aparece ao lado, eu coloco desligado. Posso voltar agora e o problema foi resolvido de uma forma simples e fácil. Está bem fácil mesmo. Legal, né? E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve para não perder nenhum vídeo, e eu estou deixando na descrição uma playlist completa de vídeos de TVs e de Smart TVs que já fizemos aqui no canal. Você pode conferir, está imperdível, e é isso aí. Valeu então, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.